Palavra Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Viva Nossa Senhora Viva o coração imaculado de Maria Viva Nossa Senhora Mãe de Deus Viva Querido Padre Marcelo Paro Correitor do Santuário Viva Não fui eu que disse viva viu Pode sentar Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos, queridas irmãs Vamos dar continuidade a leitura do Evangelho de Mateus Que começou no domingo passado, sábado passado Com as bem-aventuranças Nós se vocês lembram semana passada comentamos um pouco as bem-aventuranças E hoje nós estamos no capítulo sexto Depois do capítulo cinco Foi o capítulo sexto E no capítulo sexto Jesus fala o que nós ouvimos falar no Evangelho de hoje Vós sois a luz do mundo Vós sois o sal da terra A quem estava se referindo Jesus? Quando ele fala vós sois Vós sois a luz Vós sois o sal Para entender nós temos que voltar ao capítulo cinco E no capítulo quinto Jesus justamente estava falando dos bem-aventurados Portanto os bem-aventurados São eles os perseguidos Os pobres em espírito Os aflitos Os que choram Eles são luz do mundo Eles são sal da terra Mas hoje me parece que as leituras de hoje Nos conduzem a entender um pouquinho mais O que que significa ser luz E o que que significa ser trevas Já em alguns domingos passados Alguns sábados passados Eu estava dizendo Que tem muitos autores hoje Até teólogos Que dizem que a nossa sociedade hoje Está entrando numa noite escura Dizem Estes teólogos Psicólogos e tal Que estamos entrando numa noite escura Isto é A noite escura dos valores Infelizmente a nossa sociedade A gente se depara um pouquinho Tudo aquilo que está acontecendo É que é nos apresentado Cada vez mais Com muita mais força Nas redes sociais Nos meios de comunicação Não são valores São contra valores Parece que a sociedade hoje Está falando justamente O contrário Daquilo que falava Jesus Totalmente o contrário Vocês estão percebendo isso? Ou sou só eu? Está percebendo isso? Sim Olha, eu sou mudo Vocês são Ou eu sou surdo Ou vocês são mudos Sim ou não? Sim A gente percebe Você está percebendo isso Nas suas famílias? Sim Você está percebendo isso Nos colégios Nas escolas? Sim Nas universidades? Sim No mundo da política? Sim É, infelizmente Nós estamos percebendo Que há um avanço enorme De trevas De noite escura Vejam As propostas de hoje Das leituras São fantásticas Porque As leituras de hoje Nos apresentam Como a gente Pode ser luz E vamos partir Da primeira leitura Do livro De profeta Isaías Quando encontrares O nu Cobre-o E não desprezes A tua carne Então Brilhará tua luz Como aurora Você quer ser luz Ou trevas Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Vocês imaginem Se cada um De vocês Fizer o que diz A primeira leitura Cobrir uma pessoa Nua Dar uma comida Para um pobre Assistir O necessitado Visitar Um doente Se cada um De nós Começar a fazer Uma coisa desta Vocês imaginam O céu Cheio De tantas Luzes Quantos Nós estamos Aqui A noite Fica clara Com muitas Estrelas Que brilham Lá fora E continua O livro Do profeta Isaías Então Brilhará tua luz Como aurora E a tua saúde Há de recuperar Se depressa Olha só Um ato De caridade Está curando A tua saúde Não precisa Tomar remédios O amor O amor Cura O amor Cura Porque quando você Pensa só na sua dor Só no seu problema Você está se enterrando Sempre mais Agora como diz O profeta Isaías Não sou eu Abre os olhos Veja quem é necessitado Talvez você esteja Tão bem na sua casa E não se dê conta Que o seu vizinho Está morendo de fome Abre os olhos Saia da sua indiferença E aqui ó Como diz o profeta Não desprezes A tua carne Nossa Fortíssima esta frase Quer dizer Que se lá na rua Tem alguém Que está sofrendo Aquela Aquela pessoa É a minha carne Vocês acreditam Na palavra de Deus Sim ou não? Sim Ou menos mal É graça a Deus É a tua carne Que está sofrendo Não é aquele Coitado Aquele pobrezinho É a tua carne A regra de ouro Do evangelho Faça aos outros O que você gostaria Que os outros Fizessem a você Eu gostaria De ficar lá Na sarjeta Gostaria você De ficar lá Na sarjeta Abandonado por todos Nem eu Nem eu Mas Aqui me parece A coisa mais profunda Tem algo Que realmente Pode fazer Brilhar E é o amor É a doação Aos outros Doar-se Aos outros Como dizia antes Deixar De ser indiferente Porque muitas vezes A gente vai na igreja A gente participa De muitos cultos Religiosos E etc Mas quando sai da igreja Parece um pagão Porque saindo da igreja Volta a ter os pensamentos Pagães Daqueles que amam E adoram os ídolos E não Deus Porque o nosso mundo Como dizem Os psicólogos E os teólogos Está entrando Numa noite escura Eu me pergunto Se todos os católicos Que existem no Brasil No mundo Realmente Vivessem estes valores De pensar que o outro É a tua carne Com certeza Os pobres Se acabariam Não haveria mais pobres Não haveria mais necessitados O Papa Que está gritando Em altíssima voz A favor Justamente dos mais necessitados Dos mais pobres Ele disse uma coisa Nesses dias Se se deixasse Falou justamente Me parece lá Em Kinshasa Se o mundo Se o mundo Deixasse de fabricar As armas Por um ano A fome Acabaria Eu sei que é verdade É o Papa que falou Se deixassem De construir as armas Por um ano A fome Acabaria Mas O que eu sinto Dentro hoje É justamente O seguinte Você não veio Neste santuário A tua hoje Veio ou não veio? Não Você não veio A tua Você veio Porque você ama Jesus É isso? E se você ama Jesus Você tem que ser luz Você tem que fazer Com que as suas obras Como diz o Evangelho Brilhem Brilhem Nós temos que manifestar Que somos católicos Nós temos que manifestar A nossa religião E a nossa religião Não é daquela De que se escondem Porque antigamente Durante as perseguições Os cristãos Iam nas catacumbas Hoje chega Hoje temos que demonstrar Para o mundo Que os católicos existem Porque existe o amor Numa carta Do primeiríssimo século A Diogneto Um autor Que começou a relatar Tudo aquilo que estava acontecendo Durante as perseguições Como os cristãos viviam Ele chegou a dizer Ele chegou a dizer Uma frase Os cristãos Aqui Neste mundo De perseguições Estão se distinguindo Por causa do amor Veja Veja Como ele se ama Veja Como ele se ama Mas quando a gente percebe É um fofoca contra o outro É um fala mal do outro É um nem sai da igreja Está fofocando contra Deus E todo mundo O que é isso? Isso significa ser católico? Não Significa ser pago? E a nossa luz Não pode brilhar Com certeza A vossa luz brilhe Diante dos homens Porque Vendo as vossas Boas obras Glorifique no Pai Que está no céu Um ato de amor Feito com consciência E também observado Pelos outros Pode levar Muitos A conversão Mas também É verdade O inverso O contrário Se você Vai na igreja Católica E tudo mais E na hora De amar Na hora De fazer o bem Na hora De mostrar O teu amor Para o outro Você Se omite Você se esconde Ah Imagina o que Que vão dizer Os outros Aquele cara Ali vai na igreja Todo dia Olha ali Olha ali Olha ali E depois Não é capaz De fazer um ato De amor Eu lembro De um fato Porque as coisas Boas brilham Viu? As obras Boas brilham Se o seu padre Marcelo lembra Alguns Um tempo atrás Lá nos Estados Unidos Aconteceu isso Lá nos Estados Unidos Durante o inverno A temperatura desce Chega até A muitos graus Negativos E Uma loja De caçados Ligou Para a polícia Porque um cara Entrou na loja De caçados E roubou Um par de sapatos Aí a polícia Chegou Juntos Três Quatro Militares Três Quatro Policiais E tudo mais Foram atrás Correram Para cá Finalmente Encontraram Um ladrão Pegaram Um ladrão Colocaram Na parede Por que Que você Entrou Naquela loja Por que Que você Roubou E o coitado Que era um mendigo Olhou Para os seus pés Estava Com frio Com essa temperatura Eu não tinha mais nada Para cobrir os meus pés Eu tive que entrar nesta loja E fazer isso Um policial Entrou na loja E pagou os sapatos É verdade Eu não estou dizendo Não estou dizendo Que é bom roubar Pelo amor de Deus Roubar é pecado Mas o coitado Não tinha como se cobrir Quem sabe quantas pessoas Passaram lá na frente E ninguém percebeu Esse policial De colocar A pessoa dentro da cadeia Foi pagar Com o próprio dinheiro Aquele sapato Este gesto Ele Deu a volta Do mundo Sabe Chegou até aqui no Brasil Porque eu me lembro De ter lido esta notícia Eu fiquei tão impressionado Porque diz Nossa Olha Uma obra de caridade Como pode ser luz Para o mundo Que Deus nos conceda A todos De brilharmos Nesta noite escura Da sociedade Amém Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe